Fala galera beleza? Eu sou o Luiz e sejam bem-vindos a mais um episódio de Minecraft Overpower. E no último vídeo, para quem não está assistindo a nossa playlist de Minecraft Overpower, não está ligado que nós fizemos um baú do Applied Energetics, que por sinal, eu reclamei bastante enquanto fazia, não sei se você saiu no vídeo reclamando, mas eu reclamei muito porque é muito trabalhoso fazer, mas eu estou gostando pra caramba, então quando está pronto o bagulho é bom. E outra coisa também, que para quem não viu de um episódio e não está ligado, é que, bom, digamos que agora, eu vou mostrar para vocês na minha própria tela. Eu estou gravando a quase 350 FPS, quase 400, mano. Significa o quê? Que 1, graças a Deus tem um PC bom, muito obrigado a todo mundo. E 2, que a galera da BRPacks, que tem um amigo Jcraft, refizeram o modpack do zero, assim fazendo a gente ter que resetar tudo, mas a gente refez tudo de volta no criativo, eu expliquei melhor no último vídeo, mas a gente refez tudo. E também, os caras refezam até o mapa, então, tipo, o modpack está tonight agora, agora está bom o bagulho. Enfim, não quero gastar muito tempo com isso porque já gastei no último vídeo. Então, galera, rapidão, gostaria de pedir para todo mundo, deixa o gostei aí no vídeo. Eu não sei se a gente consegue, porque a gente está mais de 10 dias sem postar vídeo, daí postou um ontem, mas ele nem saiu ainda. Então, se vocês quiserem e puderem, eu gostaria muito de tentar bater 15 mil gosteis. É uma meta bem boa, bem alta. Eu estou tentando acordar cedo para gravar mais de um vídeo por dia, para a gente conseguir voltar a ter vídeo todos os dias. Eu sei que eu falei muito, eu peço até desculpa. Eu não tenho como me desculpar, eu realmente só fracassei mesmo, então, desculpa, galera. Eu, o mais sincero possível, só não consegui mesmo. Não fui bom o suficiente, mas eu estou aqui para tentar melhorar. Desculpa aí, estou vendo muito Big Brother, vocês estão loucos. Aliás, galera, no último vídeo, eu fiquei de atualizar as minhas singularidades para vocês. Acontece que agora eu já estou com uma de tech na última versãozinha, e eu já tenho como. Tem algumas singularidades bugadas aqui, está vendo? Então, bom, já que elas estão bugadas, eu não tenho muito o que fazer com elas. Eu vou deixá-las aqui só por recordação mesmo, porque não tenho o que fazer com elas. Bom, deixa eu ver se eu consigo ativar o modo cheat aqui só para testar. Vou pegar uma torneira. Tá, funcionou. Estamos conseguindo cheitar aqui, estamos trapaceiros. É game mode. Eu vou entrar aqui no Discord e eu vou ver quais são as minhas singularidades para eu pegar, porque senão não tem como saber, né, galera? Pronto, galera, peguei todas aqui. Já desativei o cheat, ó. Se eu clicar aqui, não vai pegar mais nada, podem ficar tranquilos. As minhas singularidades são, vou falar do jeito rápido, tá bom? Demoneca de XP, Maniulin, Enderium, Cobalto, Cobre, Jade, Pink Metal, Quartzu, Jazz Ghost, TNT, Bolinho, que é de vocês, e Amoeba. E eu tenho o cogumelo do Apugo, posso pedir algum favor? Então, são essas minhas singularidades. Ah, uma coisa bem legal, não sei se você joga em Mudpack, mas... Bom, sabe esse Rod of Elevation que eu uso toda hora, que, tipo, só clico com o direito e eu vou aqui em cima? O problema dele é que ele tem 32 de durabilidade. Então, tipo, se eu ficar usando ele, uma hora ele acaba, né? Não demora muito, não. E eu, o meu jeito de reparar ele, ó que legal. Se eu fizer uma Powerade Diamond, Enderium, ó, que ela é bem barata, ela usa 3 blocos de ferro, uma Mesa de Encanto, 3 Diamantes e Redstone. Se eu fizer ela e conectar alguma fonte de energia, eu posso colocar qualquer item que ela repara. Então, eu posso reparar minha picareta, minha Rod of Elevation, qualquer coisa, sei lá, qualquer coisa pra reparar com ela, muito bom. Enfim, no vídeo de hoje, nós vamos dar início ao primeiro item do Avaritia. No caso, a nossa primeira singularidade. Literalmente, vamos fazer isso sem meme, sem piada, sem enrolação. Vai ser isso que nós vamos fazer hoje. Então, quem já estiver animado, deixa o gostei que nós vamos começar a avançar nessa buçã, galera. O que nós vamos fazer vai ser... Eu acho que eu vou tentar começar pela Jazz Gold. Então, pra fazer a singularidade de Jazz Gold, a gente precisa de carne de porco, que eu tenho como conseguir, né? Vamos combinar. Eu tenho que ser esquentada, essa eu não sabia, mas bom saber. Um Ultimate Catalyst e... Vamos salvar ele aqui. E um Quantum Compressor. E é ele que nós vamos fazer agora. Vamos ver qual que é o trampo pra fazer ele. Ó, vendo aqui, eu já não tenho nada que precisa pra fazer ele. Pra fazer ele, eu preciso de Elite Componente, Black Iron Frame e Black Iron Slate. Tá, vamos começar com isso daqui. Tá, beleza, beleza. Eu vou precisar, então, de ferro e corante preto, né? Tá bom. Eu sei várias maneiras de a gente conseguir corante preto. Dá pra gente conseguir, tipo, exemplo, com flores. Ó, tipo, por exemplo, essa flor aqui, ó. Tem algumas dela aqui perto, ó. Mais uma por aqui, cadê? Ali, ó. E ela dá corante preto. Deu até seis, na real. Foi até bom. Mas, ela não é a única maneira de se conseguir corante preto. Tem mais maneiras. E, na real, eu tô olhando aqui e eu acho que eu já decidi a maneira que eu vou fazer. Esse ovo aqui vai ser bem útil, por sinal. Obrigado pelo ovo, galera. Se eu não me engano, pra cá tem um mar, né? Vamos ali ver. Tá, galera, o que a gente precisa agora é de uma lula. Eu, literalmente, não sei qual que é a dificuldade de achar uma lula aqui nesse mapa. Então, por favor, que seja fácil. Na real, deixa eu precisar pra fazer esse corante aqui. É, não dá. Vai ter que ser a lula mesmo. Gente, é... Consegui, matei duas luas. Deu muito trabalho achar, tipo, eu tive que reiniciar o servidor, porque achei que tava bugado. Eu andei bilhares de blocos, tipo, são uns 5 mil blocos. Daí eu achei, matei e GG, finalmente. Enfim, nesse meio tempo, eu tava pensando. Cara, eu tenho uma comida que nunca acaba. Então, por que eu não faço pra ela comer automaticamente? Dei uma pesquisada e tem esse item aqui. Tipo, ele usa um flux capacitor, que é um dos mais básicos, é fácil de fazer. Usa essa flux headstring e consegue só usar a desensibilidade de redstone. Numa linha que também é fácil. A máquina também é fácil de fazer. O chato é que usaria, ia ter que fazer várias máquinas e sopar de cogumelo, né? E também tem esse Galeck Enderium Plate, que eu não sei como que faz. É pra fazer, eu preciso de Cracked Sand ou qualquer areia, junto com Galeck Enderium Dust. Aí que tá o problema, né? É, pelo que eu tô olhando aqui, é muita coisa. Não vou mexer com isso por agora. Enfim. Tá, eita, tá até de noite. Agora que nós finalmente temos o nosso saco de tinta, a gente pode vir aqui e fazer o ovo de galinha preta. Vamos ver se vai funcionar. E tum, tum, tum. Então, gente, seguinte, preciso que dê certo. Tinha galinha pra lá, se eu não me engano. Eu vou lá pegar uns ovos. Calma aí. Opa, ovo. GG. Mais um só, mais um só, mais um só. Humilde, humilde, mais um ovo. Se três ovos, gente. Se três ovos. Vamos pra casa, vamos pra casa. Vai de primeira, quer ver? Tá, tá, tá. Temos um problema. Gente, é o seguinte, como é o nosso único ovo e eu preciso da galinha, vamos fazer um rituar. Primeiramente, vamos tacar raio no diamante. Beleza. E agora vamos montar o altar da nossa magia. Um diamante no meio, um lápis azul aqui. Clay, clay. E agora é só colocar a última clay aqui, que o ritual começa e a gente ataca o ovo. Gente, tá até chovendo. Tem que ser agora, meu Deus do céu. Vamos até fazer aqui um. Ó, deuses do mar e nos abençoem. E foi. Pum. Não, 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 para de graça, para de graça. Chicken catcher. Faltou uma pena. Faltou uma pena. Se eu for rápido, eu consigo descer lá e pegar. Aqui tem uma, aqui tem uma. Dropou pena? Dropou, GG. Tá bom. Pena. Chicken catcher. Cadê? Cadê? Você tá aqui, né? Vem cá, por favor. Ah, ela tem que estar adulta, meu Deus. Não tem semente. Tá, eu consigo pegar você assim? Consigo. Beleza, beleza. Tudo certo. Pronto, está em casa. Está em casa, está em casa. Meu Deus. Vamos esperar ela crescer, gente. Bom, aproveitando que... Cadê ela? A gente está em casa aqui e a galinha está crescendo. Passar aqui com vocês, né? De boassa. Vamos ligar a nossa TV e vamos agradecer ao membro de hoje, mano. O membro de hoje é o Andrei MCP. Mano, Andrei, muito obrigado por me deixar assim aqui, ó. É nada. Andrei, muito obrigado pelo apoio. E vale lembrar que quando eu vou mandar salve para membro, eu pego a última pessoa que virou membro no momento exato que eu estou gravando, então não tem injustiça. Enfim, muito obrigado pelo apoio de todo mundo. Tamo junto, Andrei. Obrigado por virar membro aí, mano. Apu, vai crescer. Cresceu. Mano, isso aí, tipo assim, eu não estou vendo nada, LG. Essa frase ficou muito sem contexto para mim. Não, Apu, está tudo certo. Apu, qual que é o nome da galinha? O nome da galinha vai ser Claudinha227. Claudinha227? Isso. Então está bom, então está bom, então está bom. Não, Craudinha, Craudinha. Craudinha? Craudinha. Apu, eu tenho duas opções. Uma é ficar procurando a galinha, que nem louco. E a outra é meio que eu deixá-la gerando um só de uma vez, que é bem lentinho. Eu vou ter que apertar pelo um, gente, porque o Apu está meio brigando aqui do servidor para gravar com ele, gente. Nossa, que mentira, velho. Gente, não é mentira, não minto, tá bom? Então, gente, vamos deixar ela girando aqui. Ela vai deixar ela bem devagar. Mas como eu soube entrar no servidor daqui uma, duas horas, eu acho que já vai ter gerado pelo menos uns três. Daí a gente dá continuidade. Então, editor, transição na lâmpada. Beleza, se passar um tempinho, estamos aqui de volta, né? Aliás, percebi duas coisas. Uma, essa vinha está crescendo. E duas, tem uma ovelha da cor da vinha ali, fofa. Vamos ver o quanto tempo ela fica ali, né? Aliás, carrega, valeu. Deixei aqui um tempo gerando a nossa galinha e meio que ela está em 16% ainda. Então, não está indo tão rápido quanto esperava. E tipo, isso que se passaram quatro horas. Zoera, 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 zoera. Todas duas. Olha aqui no fundo o quanto que gerou, gente. Estamos feitos, mano. 52 bolsas de tinta. Vamos até tirar a galinha por enquanto e vamos deixar ela aqui guardada. Bom, vamos ver o quanto a gente consegue fazer com essa quantidade de bolsa de tinta. Vamos aqui para o nosso sistema. E vamos tentar fazer o nosso conto compressor. Vamos começar fazendo o nosso black iron ingot. Fazer o máximo que der, né? A gente só tinha duas barras de ferro, gente, eu acho. Deixa eu ver se eu botei alguma para duplicar aqui, né? Nunca se sabe. Tá, eu coloquei vários minérios para duplicar, mas um deles que estava aqui estava travando tudo que era o copper. Pelo jeito, o copper, ele não faz isso, gente. Não sabia. Então, eu vou acelerar tudo aqui no máximo, gente. Vou colocar para esquentar tudo aqui esse copper. Pronto, já está bom. Agora eu quero o resto para o ferro aqui. Boa, estamos duplicando o ferro, então o tempo vai começar a chegar aqui, ó. Como eu falei. Beleza, já temos 17, 18, 19, 20, 21. Pronto, eu acho que por enquanto 30 é mais o suficiente. Vamos ver aqui em cima. É, todos que a gente tinha já foi. Agora vai ter que usar as bolsas de tinta. Então, pronto, foi. Tá bom, a gente vai precisar de quatro barras desse black iron. Vai precisar de um black iron slate. Temos os dois já, então. Ok, então temos alguns itens. O que a gente precisa agora também é de um black iron frame. Eu acho que eu tenho as coisas para fazer ele. Tenho. Porém, com isso, eu gastei o meu black iron slate. Então, vou ter que fazer mais um. Vamos ver o que a gente já tem por enquanto. Temos quase tudo. Só falta esses três negócios de diamante. Bom, já que tem que fazer três, vamos fazer as contas já. Para fazer um, eu preciso de duas barras. Então, dois, quatro, seis. Seis barras. Três negocinho aqui. E vai faltar glowstone. Eu tenho pó de glowstone. Qual que é a diferença dessa para outra, então? Ah, é porque esse aqui não é glowstone. É luminance do Accenture Craft. Para fazer luminance, eu preciso de gunpowder, redstone e glowstone. Eu sei que eu tenho, né? Vou fazer só quatro e vamos ver se já serve para o que a gente quer. Três. Beleza, foi. E agora, eu clico aqui. Caraca, é bem mais difícil. É bem mais difícil, gente. Vou precisar fazer mais elite componente. Calma aí. Fazer mais um. Daí, com esse um elite componente, eu venho aqui e faço um elite catalyst. Porém, eu preciso de mais um elite catalyst. Então, eu preciso fazer mais quatro componentes. Tá bom. Eu acho que foi. Três. O que faltou? Diamante, né? Meu irmão, tem mensagem aqui para o Harz. Fala, Harz, tem dez de uma sobrando. E o Harz está online, gente. Pedi para ele aqui dez diamantezinhos. Tão pobre, gente. Gente, House não tem nada. Então, eu vou mover minha mineradora de lugar. Eu acho que é a coisa mais inteligente de se fazer. O Apu entrou, gente. O Apu entrou. O Apu entrou. Vamos tentar pegar dele. Melhor do que minerar. Vamos lá. O Apu também não tem. Bom, ele ofereceu ajuda, mas eu não vou ocupar o tempo do Pupu, porque não sou eu, como todos os meninos estamos atrasados aqui no Overpower, por causa que a gente ficou muito tempo sem postar vídeo, por causa dos problemas. Então, eu não quero encher o saco de ninguém. Eu quero que todo mundo seja feliz. Agora, o bagulho é, aonde está a minha Diamond Dividing Rod? Ah, está aqui. Beleza. Então, o que eu vou fazer, para ser sincero, eu vou descer lá e vou tacar a picareta. Agora que eu sei que dá para reparar de boa, vamos que vamos. Então, eu vim aqui. Olha a tática. Olha a tática para minerar, gente. Mas vem aqui, cachecar um lugar bom. Pega o Stringin. Tem! Vai longe, vai longe, vai mais longe ainda. Tem! Ó, 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 ó. Aqui parece promissor, hein? Uh, uh, calmei, calmei, calmei. Vaquinha é diferente, vamos ver. Sódium, Molten Refined Iron, Mel. Esse aqui do que? Molten, sei lá. Sabia que eu cheguei a ter uma vaca de Spectrit, do minério secreto lá? Só que, é, como eu peguei ela fora de vídeo, eu estava aguardando para mostrar em algum momento especial. Só que daí, como o Resil tomou de pé, eu falei, ah, não vou pegar ela de volta, não. E, galera, que isso? Que isso? Sai a talhada. Ó, o bicho tocando flauta. Olha isso! Para de esgrumitar a rata em mim. Se alguém souber o que foi aquilo, comente aí no vídeo, por favor. Enfim, eu nem sei porque eu estou andando tanto, sendo que o único objetivo era acabar para baixo, então vamos por aqui mesmo. Bom, eu tenho aqui a minha armadura de redstone, que ela me dá haste 2, então acho que eu vou minerar com ela já. Gente, estamos aqui na caverna já, vou ficar dando tapa na redstone aqui para acender a luz aqui, por causa que eu não trouxe tocha. Bom, agora o único trabalho é achar diamantes, então aspa clica, aspa clica. Gente, eu chamo diamante, ali tem. Boa. Eu tenho uma picareta aqui, que ela tem um encantamento de magnético, é muito bom por causa que daí se os itens caem na lava, eu já pego, então valeu a pena trazer ela, hein. Já tenho 5 diamantes, é metade do que eu preciso. Boa, temos 6. Bom, aquela picareta está começando a quebrar, então vamos trocar de picareta também, é bem importante, já que dá para reparar elas agora, não tem que gastar até o final, né. Diamante, vou lá, onde você está? Ali. É muito diamante. GG, 12. Bom, vou cavar um pouco mais para cá, porque vai que a gente acha mais, né. GG, diamante aqui e também aqui. Bom, pegamos 23 diamantes, eu acho que é mais do que o suficiente, vamos para casa. Aqui, agora a nossa Divin Rod para manter o inventário organizado e bonito e repara as picareta. Enquanto eu repara, deixa eu destrocar já de armadura, porque essa aqui dá resistência, essa aqui é bem melhor. Ó, está reparando aqui, bonitinho, reparando. E eu acho que vai ficar um tempinho nisso, enfim. Enquanto está reparando, vamos terminar de craftar nossos itens. Deixa eu ver o que falta aqui, tá. Tá, falta um desse daqui que dá para fazer, vai faltar um, mais um desse. Daí agora a gente tem para fazer mais um catalyste, né, fez um catalyste. E agora a gente consegue fazer o canto com... Ué, o que que faltou? E agora falta o quê? Tá bom, falta mais um Elite Componente para poder fazer o nosso canto compressor, galera. Então a gente faz mais um Luminense, vai ser o nosso último. Luminense está feito. Vem aqui, marca aqui, está feito. Guarda tudo aqui. E se tudo der certo, agora nós vamos fazer o nosso primeiro canto compressor. E... Foi! GG. Primeira coisa da varita foi feita, galera. Vou até colocar ele aqui, porque ele é chique. Tá bom, com ele é bem legal. Para eu começar a formar alguma singularidade, eu venho nele. Exemplo, vamos fazer de Jess Gouche, ok? É uma singularidade de Jess Gouche. Eu venho nele e coloco um ultimate catalyste e 10 mil carnes de porco assadas. Bom, para fazer isso, eu vou precisar mais ou menos de catalyste de esmeralda, que no momento eu não tenho, e também de fazer alguma forma automática de esquentar nossas carnes. Deixa eu ver como está nossas carnes para falar nisso. Ah, tá bem bom, tem bastante. Tem, tipo, um pé. Como eu não estou ficando aqui perto, a farm não está sendo carregada, galera. Isso é um problema, mas eu tenho uma solução. Se eu pegar um flux point, desativar aqui e aqui, tá? É o seguinte, eu estava cogitando deixar essa farm rodando AFK com chunk loader. Porém, o chunk loader que eu tenho aqui, ele só carrega uma chunk. E essa farm, infelizmente, ocupa quatro, dizendo que deveria ocupar um. Então, KFK aqui perto mesmo. Mas está de boa, eu tenho um plano para contornar isso. Podem ficar tranquilos. Deixa eu ver como está nossa pequena aqui. Galera, é o seguinte, mano. Olhei aqui e a gente só está passando 640 RF por tique, porque é o limite do nosso cabo, mano. Bom saber, significa que a gente tem que ir atrás de cabos melhores também. Mas está de boa, relaxa. Eu tenho planos para melhorar tudo. E como modifica com a varícia, nós temos que ruxar. Enfim, galera. O que no sexto agora é, literalmente, melhorar a nossa forma de comida para a gente fazer a nossa similaridade para ontem. Mas, isso vai ficar para o próximo episódio. Então, quem gostou desse aqui, deixa o gostei, que é a sua forma de apoiar o canal. E eu sabia que está gostando dos vídeos, manda para algum amigo para ele se inscrever no canal e que estão precisando também, né? E você também, se você estiver vendo o vídeo até aqui e não for inscrito, se inscreve aí, me ajuda aí, tá bom? Tamo junto e é isso aí. Nós vemos que você tem no próximo vídeo. Uh!